Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, um beijão para todos vocês aqui que estão aqui no meu canal. Se você é novo, já se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos. E se você já também aqui já é no meu canal, vai deixando seu like aí, bastante like aí para nos ajudar a crescer o canal, tá pessoal? Olá pessoal, meus amores, hoje eu vim aqui para estar fazendo uma feijoada simples, tá? É só para mim, né? Para o meu esposo e para a minha filha. É simples, não tem muito aquelas coisiradas não, um monte de coisa não, tá? Porque só para nós aqui está ótimo. Então, para você que queira ver como eu faço a minha feijoada simples, siga-me e bora lá. Então, meus amores, aqui eu deixei aqui um pacotinho de feijão preto, eu já deixei de molho, tá? Meio quilinho só, tá bom? Já deixei de molho aqui por umas três horinhas. Aqui, ó, eu tenho três folhas de louro. Aqui, meus amores, eu tenho aquele escorinho, sabe? Quando você faz, forta carne de porco, essas coisas, panceta, né? Aí eu tiro aquelas partinhas e deixo guardadinha, ó. Aqui tem um pouquinho, tá? Aí vocês veem a quantidade que vocês querem aí, que vocês gostem de fazer. Como aqui é pouca pessoa, ó, é simples, tá? Aqui, como eu cortei o bacon, sabe aquele corinho? O corinho aí eu deixei aqui separado, porque para pôr também, que é uma delícia. E aqui, ó, ó, pessoal, o bacon está aqui do lado, tá? Cortei uma metadinha só. Aqui, linguiça calabresa, tá vendo? Linguiça calabresa, metade de bacon com o corinho lá dele, lá, tá? É como eu falei para vocês, né? Só é nóis aqui e aqui, ó, costelinha de porco. Tá, pessoal? Eu comprei dois quilos e eu tirei um pouco para mim fazer, tá bom? Mas aqui não tem dois quilos, deve ter aí umas 400 gramas, mais ou menos, né? Tá bem cortadinho. E também, aqui, ó, triturei três dentes de alho grande. E vamos lá, então, tá bom? A gente já vamos lá para a panela, já vou mostrar para vocês. Vai deixando seu like aí. Então, meus amores, aqui nós vamos agora para a panela de pressão, né? Minha panela de pressão, ela já está aquecendo. Eu vou pôr aqui um pouco de banha, tá? Eu adoro, pessoal, os adornos. Ela é muito saudável, melhor que o homem, né? Aí a gente vai deixar derreter aqui um pouco, ó. É uma feijoada simples, tá? Não é aquela feijoada onda, não, tá bom, pessoal? Aí, às vezes, alguém também não sabe fazer, né? Ó, coloquei meus... A folha de valor, gente. É simples, né? Mas sempre tem alguém que não sabe, né, pessoal? Então, a gente faz um mais simples assim. Vou colocar o alho. Deixar dourar, tá? Dourar um pouco aqui, ó. Pra fritar junto, eu vou colocar a calabresa, o corinho lá e o bacon, tá? Isso, tem que ser maravilhoso. A gente vai deixar aqui, dá uma douradinha no bacon e na linguiça e a gente já volta. Pronto, minha irmã, foi verdadeira uma dourada boa. Agora eu vou colocar a costelinha, tá? Pra ela ir dando uma seladinha até a gente colocar o nosso peijão. Vou colocar o corinho aqui também. Vou colocar o corinho. Pessoal, se você quiser colocar um pedaço de carne, assim, né? Mas, como eu já tava com esses daqui já pretinho, não tava desponjado, resolvi fazer. Eu tenho carne lá, mas só que tá congelada aí, não vai dar pra eu tirar. Aí vai deixando dourada. Ó, vou colocar... O tempero é a gosto, tá? Vou colocar umas pitadinhas de linguiça, ó. Pimenta calabresa. Vou colocar só um pouco aqui, ó. De sal. Aquele temperadinho que depois a gente vai vendo, né? Não posso esquecer do orégano, né? Adoro orégano. Você vai pôr no seu tempero a gosto, tá, meu amor? Pessoal, muito obrigada, tá? Pra vocês estarem aí assistindo. Pessoal que se inscreveu no meu canal e pessoal que tá se inscrevendo também. Um beijão, tá bom? Agora nós vamos deixar dar uma fritada aqui e já a gente volta pra colocar o feijão. Tudo bom? Até já! Pronto, meu irmão. Já deu uma boa selada aí na carne também. E agora a gente vai vim com o feijão, tá? Pessoal, como eu falei pra vocês, tá? É quantidade pouca. A carne também eu coloquei assim a olho, sabe? Não sei realmente qual a quantidade porque tô fazendo só um pouco. Como eu falei pra vocês, já comprei dois quilos de costelinha e tirei um pouco aqui pra mim fazer, tá? E as mesmas coisas com os outros ingredientes. Aí vai de vocês ver a quantidade também, tá? Se vocês querem mais, se eu coloquei as coisas, pode pôr. Agora eu vou colocar a água. Eu deixei ela, deu uma amornadinha ali. Ó. Aí a gente vai colocar a pressão aqui. 40 minutos. E aí a gente já volta. Tá bom, meus amores? Eu vejo como ficou a massa feijoada. Até já! Então, meus amores, voltei com a nossa feijoada. Deixa eu dar uma ligadinha aqui agora, né? Tá dando pra ver aí, pessoal? Vou dar mais uma ligadinha agora pra dar uma acabada de engrossar, né? Deixa eu ver aqui pra vocês verem melhor a nossa feijoada. Olha, pessoal, que maravilha, hein? Ó. Nossa feijoadinha simples. Beleza. Pessoal, se você estiver gostando, deixa o seu like, hein? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. De salsinha. Cebolinha. Eu coloquei, pessoal, aquela hora, um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de sal depois, tá? Deu uma consertadinha. Hum, tá um cheiro maravilhoso, pessoal. E aí, meus amores, vocês gostou? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa feijoada. Compartilhe aí com seus amigos, ó, pessoal, como que fica, ó. Tá até molinho já as carnes, ó. Agora a gente vai pra hora boa, né? Que a gente vamos provar esta delícia de feijoada simples, tá? Não precisa de muita coisa. Se você não gosta de muita, né, aquelas outras coisas que vai, é só fazer essa feijoada aqui simples, que também os pessoal aqui em casa gostam, tá? Então, vamos lá pra experimentar. Tá aí, pessoal, a nossa feijoadinha. Pessoal, olha, o cheiro está uma delícia. E a gente já tirou aquela linda foto, né, que a gente tira. Olha, meus amores. Maravilhosa, hein? Pode fazer aí na casa de vocês. Vocês vão amar. O cheiro está espetacular. Agora, gente, vamos provar essa delícia. Até já. Então, meus amores, olha a nossa feijoada. Uma feijoada simples. Pra você que talvez não goste muito daquelas outras coisas que vai na feijoada, você pode estar fazendo esta daqui, tá bom? Tá quente, hein, pessoal? Agora nós vamos provar. Depois aqui, pra tirar aquela fotinha, né? Mas não quer dizer que eu vou comer tudo isso aqui, não, tá? A gente, vamos provar só, tá bom, pessoal? Ó. Hum. Pessoal, saboroso. Vou pegar um pouco da carninha aqui com corinho. Olha, meus amores. Ai. Fazer uma saladinha de couro, um arrozinho. Tudo de bom. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Deixe no comentário aí, tá bom? Que eu vou estar lendo depois. E um beijão pra vocês. E tchau, tchau. E agora nós vamos comer, né? Agora nós vamos almoçar, tá, pessoal? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.